Em apenas uma das casas invadidas, o morador estima um prejuízo de aproximadamente 150 mil reais. Cofre com joias, um relógio de ouro, passaportes, notebooks e computadores estão entre os objetos furtados nas três casas invadidas. Uma das vítimas relatou que saiu para levar a filha a uma festa junina e ao voltar percebeu que a casa havia sido arrombada. Segundo o relato das vítimas à polícia, os criminosos teriam deixado para trás uma ferramenta usada para arrombar uma das casas, o que pode ajudar nas investigações. No condomínio moram famosos como Amado Batista, Maiara e Maraíza, Leonardo, a influenciadora Virginia e o marido Zé Felipe. Esse especialista em segurança de condomínios destaca a importância da atualização dos protocolos em sistemas de monitoramento a fim de aumentar a segurança dos moradores. E explica que são grandes as chances dos furtos terem sido praticados por pessoas com livre acesso ao condomínio. Eu imagino que ali tem que ser revisto, primeiro, pessoas que frequentam o lugar, como por exemplo, prestador de serviço em obras, visitantes em horários que não são adequados. Porque é óbvio que para entrar lá dentro há uma facilidade talvez de um próprio morador ter permitido que essas pessoas entrassem. Talvez são filhos de alguém acompanhando o filho de alguém e que em dado momento acharam interessante andar. Isso já aconteceu em outros locais, onde nós temos relatos de adolescentes que moram em determinado local invadindo casas sem necessidade financeira. E assim por diante, não estou dizendo que esse seja o caso. Mas o caso é, com certeza, pela entrada que aconteceu, pessoas que ali estiveram, sabia como, aonde, sabia o que fazer, como fazer e assim por diante. Ele alerta para a importância da colaboração dos próprios moradores para que o sistema realmente funcione. Boa parte das vezes, o próprio morador é um agressor do sistema de segurança. Quando começa a fazer checagem, cadastro, saber quem está entrando, mas é um visitante, é um amigo, o morador se incomoda. Sendo que o morador deveria ser o primeiro a falar, não, é isso mesmo, faça dessa maneira. Sendo que o morador deveria ser o primeiro a falar, não, é isso mesmo, faça dessa maneira.